Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal, eu sou o João. Então, hoje aqui temos um novo projeto que é como transformar uma imagem para desenho a lápis, ok? Então, esse projeto aqui é muito bom porque você vai aprender novas técnicas, o que vai aprender a manipular imagens. Então, existem diversos ou diversas versões desse mesmo projeto, ok? Mas eles não fazem com uma interface gráfica, ok? Então, eu decidi fazer as coisas um pouquinho diferente, ok? Tente implementar novas opções e também, sei lá, construir uma interface gráfica para o projeto. E para que você também possa, no fim do tutorial, para que você possa usar esse aplicativo, ok? Para que seja algo um pouquinho útil. Então, como eu sempre digo, ok? Nunca, nunca, nunca obtenha o mesmo resultado final com o tutorial que você estiver a assistir ou fazendo, ok? Sempre obtenha um resultado diferente, ok? Por exemplo, se a cor do fundo é preta, você põe branca. Se é branca, você põe preta, ok? E vice-versa. Como eu sempre digo, nunca obtenha o mesmo resultado. Sempre obtenha um resultado diferente ou, então, implementa novas funcionalidades, ok? Ok, muito bem, então. Após isso, deixa eu explicar um pouquinho sobre o projeto. Como eu já disse há pouquinho, o projeto é algo que nos ajuda, ou melhor dizer, que nos permite transformarmos uma imagem qualquer em um desenho feito a lápis, ok? Então, o projeto funciona da seguinte maneira, ok? Então, aqui tem algumas opções que eu posso alterar, ok? Que eu posso usar para brincar um pouquinho com o fundo, melhor dizer, com a luminosidade da imagem. E aqui tem esse botão aqui, esse botão aqui, escolher imagem. Assim que eu clicar nesse botão, escolher imagem, ok? Ele vai me permitir escolher uma, qualquer imagem, ok? Então, eu tenho aqui uma pasta que tem uma imagem de Pokémon, ok? Então, por exemplo, eu vou escolher... Deixa eu ver aqui, senhor. Ok, por exemplo, eu vou escolher esse senhor aqui, ok? Eu vou escolher esse senhor e vou abrir essa imagem. E assim que eu clicar naquela imagem, ele vai me abrir a imagem aqui, ok? Então, essa aqui é a imagem. Então, eu vou converter essa foto aqui como se fosse uma foto feita, desenhada a lápis, ok? Então, assim que eu cliquei em salvar, ele vai fazer qualquer dessa imagem aqui e vai salvar ela em forma como se fosse uma imagem feita a lápis, ok? Como podemos ver, aqui tem um desenho. Então, agora aqui tem essa funcionalidade aqui, ok? Essa escala aqui, ele nos permite alterarmos um pouquinho a cor da imagem, ok? Por exemplo, vou tentar mexer aqui. Ele estava a 225, então vou tentar por pelo menos 140, ok? Se eu cliquei em salvar, ele vai fazer as alterações, está bem? Mudou aqui. Então, isso aqui é o que eu implementei, que eu achei que vai ser bastante útil, ok? Para vocês. E vocês, assim que vão fazer o projeto, tentam também implementar umas novas funcionalidades, ok? Ou talvez uma funcionalidade que vai nos permitir alterarmos a altura e a largura da imagem, ok? Então, eu, para mim, eu achei que essa aqui seria uma boa funcionalidade. Então, vou tentar por pelo menos 250. Acho que 250 é uma boa, não é uma boa, sim. Mas sim, é uma boa cor. Deixa eu ver. Eu vou fazer 250, pelo menos 256. Se eu cliquei em salvar, ok, está bem? Perfeito, agora já está para ser como se fosse uma imagem mesmo feita a lápis, ok? Então, essa imagem aqui, ela está a ser salvo a partir daqui. Tem que essa, essa pasta que eu criei imagem. Onde eu estou a salvar, a imagem aqui vai ser convertida, ok? Então, essa imagem aqui, ok, não está aqui, está na outra pasta. Deixa aí na faixa onde está aquele projeto. Essa aqui é para gravar. Essa aqui, estou gravando. Ok. É fazendo... Iniciar, intermediário. Esse é o projeto para intermediário, porque tem algumas bibliotecas que são um pouquinho avançadas que nós vamos fazer uso. Então, está aqui a imagem para desenho. A imagem está a ser salvada aqui, ok? Nessa pasta da imagem. Está aqui a imagem. Então, após que eu vou fazer a conversão, posso fazer uso dessa imagem aqui, ok? Como ela já foi salvada, deixa eu abrir. Como ela já foi salvada, eu posso fazer uso dessa mesma imagem. Posso usar qualquer local que eu bem quiser, ok? Vamos lá ver o que tem aqui a imagem, que parece ela que foi desenhada lápis, ok? Então, vou tentar selecionar mais uma outra foto, ok? Vou abrir aqui o projeto. Vou selecionar pelo menos quem é... Vou selecionar aqui o Dragonite, ok? Vou clicar em imagens. Vou selecionar aqui o Dragonite e clicar em ok. Ele vai abrir aqui o Dragonite e depois vou clicar em salvar para fazer alteração. Como podemos ver aqui, ele fez... Converteu, transformou o Dragonite como se fosse uma imagem feita lápis, ok? Então, está aqui a imagem. Está aqui ela. E eu posso fazer uso dessa imagem em qualquer local que eu quiser, ok? Então, o que vamos construir é construir algo do gênero, ok? Então, para construir isso aqui, como sempre, faz o seguinte, ok? Eu aqui estou usando o meu VS Code, como sempre, eu uso o VS Code para meus códigos. Você pode usar qualquer... Como eu disse? Qualquer de todas as coisas que você bem quiser. Então, como sempre, também, nos nossos projetos, ok? Aqui na pasta desse projeto, onde eu criei esse projeto, eu tenho uma pasta aqui chamada imagem, ok? Então, vocês podem ter uma pasta que vai conter imagens, ok? Uma pasta que vai conter imagens. Então, essa aqui tem as imagens que eu vou usar para esse projeto aqui para fazer demonstração. E também, como sempre, eu criei aqui um script, um novo script. E nesse script aqui, eu chamei já o Tick Inter. Isso é para evitarmos escrever muita coisa, para que o projeto não seja tão longo e vocês não possam se aborrecer, ok? E também, como sempre, tem algumas cores que eu defini, já que vou usar para esse projeto. E as cores, também, como sempre, mais uma vez, eu vou deixar na descrição do vídeo para que vocês não possam procurar tantas cores, ok? Então, aqui, o que eu criei foi algo básico, ok? Eu criei uma janela. Defini aqui o título, mas deixei em branco. Depois, defini a largura. Uma largura de 300. Defini uma altura de 356. E defini o background como cor 1. Se eu controlar aqui o cor 1, eu acho que é cor branca, não? O cor 1, ok? Tá aqui a cor branca. E depois, bloquei as definições de altura e largura, ok? Não posso aumentar. Bloquei essas opções aqui, que tá aqui. Aqui, não temos width, false e height, ok? E depois, apliquei um estilo, parece... Parece... Como é que se diz? Ok, parece... Parece a janela que acabamos de criar, ok? Apliquei um estilo aqui, que é o estilo clam, ok? É um bom estilo. E depois, por fim, chamei aqui a janela.man para rodar o programa, ok? Então, vou pausar aqui um pouquinho para você que possa ver tudo, ok? Esse aqui é o código completo. Vem aqui, tenta ver. E também não se preocupe, ok? No fim do projeto, depois de um dia, eu iria postar o corpo completo no blog do canal, ok? No blog do canal, você pode ir lá e poder ver o corpo completo desse mesmo projeto. Ok, então, muito bem. Feito isso, agora vamos dar a continuação do nosso projeto, ok? Então, após eu criar toda essa coisa, toda essa janela aqui, deixa eu me rodar para que possamos ver o que já temos até agora. Muito bem, até agora temos uma janela assim vazia, ok? Que é um fundo com fundo branco. Então, aqui vamos criar agora de seguida, vamos lá ver. Vamos criar essa parte aqui do logo, ok? Vamos criar um label, ok? Depois vamos pôr um logo dentro desse label aqui. E vamos dar o nome do nosso aplicativo, ok? Então, para isso, vai ser o seguinte. Eu virei aqui, vou fechar essa parte aqui. Vou vir aqui depois do estilo, eu vou dar um pouquinho de espaço. Vou descair um pouquinho. E vou fazer o seguinte, ok? Vou criar primeiramente um label, ok? Então, esse label eu vou chamar de app logo. Vou chamar de logo porque ele não levou para o logo do aplicativo, ok? Então, esse app logo, ele vai ser igual a label, como é um label que eu estou a criar. Então, esse label vai estar dentro da janela, ok? Vou pôr dentro da janela. E depois, eu vou dar o texto, ok? Vou dar um texto para esse label, vou, teste. Então, o texto, parece legal, ele vai ser igual, ele vai ser o nome do aplicativo que eu estou a criar, ok? Então, eu vou chamar de imagem, imagem para, faço isso, imagem para desenho, imagem para desenho a lápis. Lápis leva acento, ok? Eu, como não tenho aqui o acento, então, vou só deixar assim. E depois disso, vou definir width, ok? Parece meu label. Então, vou dar um width de 300, ok? Uma largura de 200. Então, eu estou a usar 300 porque eu vou pôr também imagem para dentro desse label aqui, ok? Então, a razão pela qual width vai estar assim, ultrapassou 300, a escala de 300, ok? Então, depois disso, eu vou definir o compound, ok? O compound, eu vou pôr tudo esquerda, left. Então, vou definir aqui o compound, vou deixar left. E depois disso também, vou dar um estilo para esse label, ok? Vou mostrar o estilo relief. O relief, eu vou dar um estilo raised, ok? Razer, perfeito. Então, após o estilo relief, também vou usar o anchor, ok? Vou usar o anchor. E o anchor, eu vou usar o nw, ok? Que é o northwest. Então, após isso também, vou definir a fonte para esse label, ok? Fonte. Então, a fonte que eu vou usar é uma fonte que dificilmente uso. Essa fonte chama-se system, ok? System, vou dar um tamanho de 15 e depois vou negritar, ok? Que bold, dessa maneira aqui. E após isso também, vou definir a cor do fundo para esse mesmo label, ok? Puxa aqui um pouquinho. Não, vem aqui. Vou fechar essa porta aqui, ok? Vou minimizar para dar espaço, ok? Então, agora eu vou definir a cor do fundo, ok? Que vai ser o BG. Esse BG, eu vou colocar como cor 1, ok? Cor 1. E também vou definir a cor desse, a cor de letra, ok? Para esse label. Então, vai ser o FG. O FG vai ser igual a cor 4, ok? Cor 4, ok? A cor preta que eu escolhi. Então, vou fazer isso, vou saltar. E depois disso, virei aqui. Tirei que posicionar agora para dentro da janela. Então, vou fazer isso aqui. Deixo um pouquinho. Virei aqui. Vou chamar o app. App logo. Aqui eu vou usar o sistema place, ok? Porque é mais simples eu manejar os labels, os widgets, os widgets dentro da janela, ok? Então, vou usar o place, ok? Vou pôr na posição 0, onde o X vai ser igual a 0. E também onde o Y vai ser igual, ou desculpa, vai ser igual a 0. Vou salvar. Agora, vou executar para ver o que eu tenho, ok? Se eu executar, vamos lá ver. Ok, como podemos aqui? Temos aqui o nosso senhor, ok? Perfeito. Então, agora aqui vamos criar o seguinte, ok? Vamos pôr esse logo aqui. Essa imagem aqui de logo para dentro desse label, ok? Então, para tal, você arranja qualquer imagem que você quiser, ok? Uma imagem para seu logo. Então, a imagem que eu arranjei foi essa aqui. Gostei dessa imagem aqui. Então, a minha imagem já tem aqui. Está no mesmo local com o projeto, ok? Que essa imagem aqui. E eu vou ter que a imagem, ok? Eu vou fazer o uso dessa imagem aqui. Então, eu vou fechar aqui e vir aqui no meu... Aqui nesse senhor aqui, ok? No meu script. Então, para fazer o uso dessa imagem aqui, eu vou usar o... Como é que se chama? Vou usar o pillow, ok? Para manipular a imagem, ok? Porque usando o pillow é mais fácil. É mais fácil e não ter muitas complicações. Então, para tal, eu vou importar o pillow para dentro do meu script, ok? Então, eu virei aqui. Vou chamar from... Pip... From pillow, ou from pillow, ou não é o pillow, mas sim from pillow, ok? From pillow import. From pillow import e mais. E-mails, viu? Também importa o imaste que, ok? Imaste que é, ok? Imaste que é, para experimentar metemos a imagem dentro do tiquinho, ok? Imaste que é, perfeito. E também esqueci mais uma coisa, ok? Então, caso você não tenha o pillow instalado na sua máquina, ok? Você terás que baixar aqui, ok? Então, esse aqui é o comando que você pode usar, ok? Pip... Pillow, ok? Esse aqui é o comando que você pode usar. Vem aqui. E não se preocupe, deixe esse comando aqui na descrição do vídeo, ok? Esse é o comando que você vai usar. Virar isso aqui, terás que copiar esse comando aqui. E depois vai no seu terminal, ok? Vai no seu terminal, deixa eu olhar aqui. Vem aqui no seu terminal. Entendeu? O programa está aqui. Vem aqui no seu terminal. Fecha isso. Vem no seu terminal, cola aqui. E depois dá enter, ele vai fazer a instalação, ok? Eu como já tenho instalado, não vou instalá-lo. Vou usar essa foto aqui. Então, depois de... Assim que a instalação estiver terminada, importa o pill para dentro do seu escrito, ok? Para importar o pill, essa é a maneira que nós importamos, ok? Então, agora, após isso aqui, eu virei aqui em cima. Vou abrir. Vou acessar essa imagem aqui, ok? Vou acessar essa imagem aqui que eu tenho o meu logo para dentro do seu escrito, ok? Então, para tal, eu vou criar uma palavra chamada imagem, ok? Então, vou chamar essa imagem de logo, ok? Vou chamar de app, vou passar por isso. App logo, não, app imagem, ok? Imagem, ok? App img, vou chamar de img. App img, ele vai ser igual a... É, provavelmente, vou ter que abrir imagem, ok? Vou abrir imagem, ponto, open. Imagem, ponto, open. Abrir. Então, a imagem que eu vou abrir, essa imagem aqui, o meu logo, nome logo, ok? Faço isso, vou chamar de logo.png, que é a extensão da imagem, ok? Novo.png, então, agora, após eu abrir essa imagem, então, vou mudar o tamanho, vou alterar o tamanho dessa imagem, ok? Então, vou dizer de novo, app img, ok? App img, essa minha app img vai ser igual a app, vou pegar essa imagem aqui, ok? Vou manipulá-la, app img, ponto, ok? Resize, ponto, resize, faço isso, abrir e fechar. Então, agora, dentro do resize, vou mais fazer de novo, abrir e fechar. Irei dar o nome, irei alterar a altura, desculpa, irei alterar o comprimento e a altura para essa imagem, ok? Então, vou dar de 50,50, dessa maneira aqui. Faço isso e salvei. Então, agora, após eu alterar, após eu alterar, fazer a alteração da imagem, ok? Do tamanho da imagem, faço também o seguinte, ok? Agora, vou abrir essa imagem aqui para que eu possa ser usada no Tic Inter, ok? Então, para que a imagem seja usada no Tic Inter, eu faço o seguinte, ok? Vou usar o mesmo nome aqui, app img, ele vai ser igual a img, ok? Vou chamar de img, img, faço isso e img, que é ponto, foto, sai, ok? Ponto, foto, tá aqui foto img, né? Foto size, o foto img, eu vou abrir e fechar, sai daqui, vou abrir e fechar. E no foto img, eu vou passar essa imagem aqui, ok? Vou abrir essa imagem aqui e, desculpa, vai ser app, tá aqui, o app img. Faço isso, vou descarar um pouquinho. Então, após isso aqui, após eu vou fazer isso aqui, então, vou simplesmente pegar essa imagem aqui e por dentro aqui desse senhor aqui, ok? Então, eu virei aqui atrás, vou criar uma variável, vou passar um parâmetro chamado imagem, propriedade chamada imagem, ok? Img, img vai ser igual a app img, ok? App img, vou fazer isso, agora vou executar, vamos lá ver. E vamos notar que aqui, alterou um pouquinho, ok? Já temos a nossa imagem, tá vendo? O WIRF também aumentou e tem aqui o nome do nosso aplicativo. Então, o primeiro passo já terminamos, esqueça aqui. Talvez aqui estamos a trabalhar, já temos essa parte aqui do logo. Então, agora vamos apresentar essa imagem. Vamos arranjar um método de apresentar imagem aqui dentro desse aplicativo aqui, ok? Vamos tentar abrir uma outra imagem para dentro desse aplicativo aqui. Então, esse aqui vai ser a imagem que nós vamos fazer a manipulação, o que vamos converter para desenho a lápis, ok? Então, isso vai ser o seguinte, eu virei aqui, vou fechar essa senhora aqui. Então, para tal, como também vamos trabalhar com imagem, ok? Então, vai ser, praticamente, vamos fazer copy paste, ok? E vai ser algo assim do gênero, vejam. Eu vou copiar aqui, vou copiar essa senhora aqui, praticamente. Virei aqui embaixo e vou colar, ok? Então, agora eu vou chamar esse app image, eu vou mudar de nome, eu vou chamá-lo de imagem, simplesmente, ok? Sai daqui, sai daqui. Vou chamá-lo simplesmente de imagem, imagem, porque a imagem que vai ser alterada, ok? Manipulada. Ok, imagem. Então, após, eu vou salvar. Então, agora aqui, vou mudar também o nome dessa variável aqui, ok? Essa variável, vou chamá-la de label imagem, ok? Porque aqui, praticamente, eu tenho uma simples imagem que vamos manipular, então, vou chamá-la de L, imagem, ok? Ela é imagem, porque imagem será a imagem que nós estaremos a manipular, ok? Imagem. Após isso, vou salvar. Então, agora aqui, eu vou mudar um pouquinho a posição, ok? Então, aqui no X, vou pôr um pouquinho para 60. Aqui no Y, também, eu vou deixar um pouquinho essa imagem para 60. Pois essa imagem aqui, será uma imagem um pouquinho grande, ok? E também, aqui, não vou usar toda essa coisa aqui, ok? Vou eliminar tudo isso. Apenas vou deixar a imagem, ok? Porque aqui, é simplesmente uma imagem que estamos a apresentar. Não estamos a fazer combinação de imagem e texto, ok? Quando fazemos combinação de imagem e texto, o label se comporta um pouquinho diferente. Mas, quando estamos a mostrar simplesmente imagem, o label se comporta de uma forma também diferente, ok? Usando apenas o tamanho daqui, que vai ser definido da imagem, ok? Faço isso, vou salvar. Então, agora aqui, em vez de eu abrir o logo, eu virei aqui nessa pasta de imagem, ok? Vou escolher uma dessas imagens, ok? Por exemplo, vou abrir o Charmander, ok? Vou copiar o nome, vou copiar o nome do Charmander. Então, vou acessar onde está o Charmander, ok? Ok, vou pôr aqui. Vou deletar isso aqui. Então, para abrir essa imagem aqui, o Charmander está na pasta chamada imagem, ok? Vou abrir imagens, fazer isso. Depois, vou colar aqui, ok? Então, aqui estamos a acessar essa pasta. Depois, aqui, vou procurar o Charmander, está aqui. Faço isso, vou salvar. Agora, vou executar para ver que eu tenho, ok? Executei, está aqui o meu Charmander, está aqui o tamanho que ele tem. E agora, só que essa imagem aqui, esse tamanho aqui é muito pequeno, ok? Então, vou dar um tamanho um pouquinho mais grande, ok? 170, 170, 170, ok? E 1.070, não. 1.070, não, ok? Faço isso. Agora, vamos executar. Ou troquei para aterra. Não, e aqui, você sai daqui, vocês dois saem, copiei. Ctrl, Z, Ctrl, Z, Ctrl, Z. Voltei tudo. Onde eu tenho que alterar é essa parte aqui. Descione aqui, não aquele de cima. Aquele é logo. Então, vou alterar essas imagens aqui. Faço isso e vou executar de novo, ok? Perfeito. Então, já temos aqui a nossa imagem. Se eu ver também aqui, onde está o projeto? Está aqui. Aqui já temos a imagem. Já temos a imagem também que vai ser manipulada, ok? Então, agora vamos criar esse label aqui que diz configuração. E depois vamos criar essas escalas aqui, tudo isso aqui, todos esses botões, ok? Então, ok. Vamos criar, provavelmente, esse label aqui diz configuração, ok? Então, eu virei aqui. Vou fechar isso aqui. Então, aquilo como é um label, podemos fazer copy paste, ok? Deixa eu me comentar aqui. Aqui eu vou dizer, abrindo a imagem, ok? Abrindo a imagem. Abrindo a imagem. Aqui. Abrindo a imagem. Abrindo a imagem para logo. Abrindo a imagem para logo. Abrindo a imagem para logo. Vou salvar. Abrindo a imagem para logo. Aqui, abrindo a imagem que será manipulada. Então, após isso, também vou descargar aqui um pouquinho. Agora, o que eu disse, vamos criar aquela parte onde tem configuração, ok? Que é só que esse senhor aqui. Então, eu vou copiar simplesmente esse label aqui, ok? Virei aqui embaixo. Vou descer, descer, descer. Desce aqui. E vou comentar aqui. Então, aqui embaixo, eu não vou me dar as opções aqui. Então, eu vou escrever aqui opções. Faço isso e depois vou deixar aqui embaixo. Agora, eu vou colar aqui. Então, esse aqui eu vou chamar do de label opções, ok? Ou a configuração está no trabalho. L, opções. Então, o meu label opções, ele vai ter o seguinte. A seguinte coisa, ok? Então, aqui não vamos ter nenhuma imagem. Adeus. Aqui não tem imagem para lápis. Eu vou deletar. E eu vou chamar de configuração, ok? Configurações. Configurações. Faço isso. Vou dar um traço. Vou dar muitos traços aqui dentro, ok? Configurações. Vou dar alguns traços, ok? E então, depois disso, eu quero que essa aqui seja, essa palavra seja com, seja apresentada em letras maiúsculas, ok? Então, depois daqui eu vou pôr, depois do texto eu vou pôr, ponto, aper, ok? Ele vai transformar isso aqui em letras maiúsculas, ponto, aper, está aqui o aper, fazer isso. Perfeito. Então, agora aqui nesse label eu não vou dar width, ok? Vou remover width. Nem mesmo com pão de também se vou usar. O estilo, vou usar o estilo flat, ok? Por padrão. Então, não adianta eu escrever aqui o estilo flat. Mesmo também, o anchor, ok? O anchor posso deixar, tanto faz. Não vai ter muito efeito. E agora aqui, a fonte, eu vou trocar, ok? Não vou usar essa fonte aqui, vou usar a verdana, ok? Contor B, aí dessa parte aqui. Vou usar a verdana, 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 ok? Verdana e vou usar, vou dar um tamanho 7, ok? 7 e bold, ok? 7 e negritado. Faço isso, vou salvar. E também, a cor do fundo eu vou manter e a cor da letra também vou manter, eu vou mexer na área, ok? Então, perfeito. Então, agora, após isso aqui, eu vou virar aqui no X, eu vou passar um pouquinho para 10, ok? E no Y, eu vou descair um pouquinho, ok? Porque depois da imagem, eu vou com mais um, vou descer um pouquinho essa parte aqui da opção, ok? Vou meter 260 pelo menos, vai ser suficiente. E agora, deixa eu executar para o que eu vou ter. Ok, perfeito. Já tenho aqui a divisão, configurações. Se eu vir aqui, no nosso projeto, temos aqui a configuração, ok? Configurações, configurações. Então, agora, vamos querer essa escala aqui, ok? Essa escala aqui vai nos permitir fazer algumas alterações. Salvar, tá vendo? Mudou. Então, para ter essa escala aqui, vamos fazer o seguinte, ok? Então, eu virei aqui, depois da opções, vou criar uma grana chamada de escala. Desculpa. Escala. Então, a escala, ele vai ser igual a scale. Ok? Quero ter ainda, abrir e fechar. Então, essa escala aqui também vai estar aqui dentro da janela, ok? Vira. Vira. E depois, a escala tem algo que nós chamamos de from, ok? Onde que vai partir o valor, ok? Vai ser from, o valor vai partir de 0 a tu. Essa chama-se tu, ok? 0 a, vou meter para menos 250, ok? 250 e 5, ok? 250 e 5 é o suficiente. E depois, também tem uma outra propriedade que se chama de length, ok? Que vai definir o tamanho desse, dessa escala, ok? Então, vou dar um tamanho de 120, ok? E vou definir também o background, ok? O BG. E vou por cor 1, que é cor branca. E FG, ok? FG. Que essa cor aqui, ok? Que temos a cor aqui dessa escala aqui. Que essa cor aqui, vou por cor vermelha, ok? FG vai ser igual a... Vou por vermelha normal, ok? Nativa, red. E depois também, eu vou definir a orientação dessa escala, ok? Porque essa escala eu posso por assim, vertical e também como horizontal. Então, essa escala que eu estou a usar, quero que seja apresentada horizontalmente, ok? Vou te ver. Horizontal. Horizontal. Tá aí. Horizontal. Perfeito, então. Agora, após isso aqui, a escala tem aqui também aposentada para dentro da janela. Então, escala.place. Abrir e fechar. No X, ele vai ser igual a 10, viu? No Y, ele vai ser igual a 300, ok? Então, vou executar. Vamos lá ver o que eu vou ter. Acho que cometi um erro. Sim. Cometi um erro aqui. Nem escala. Escala. Não, tá? Ok. É escala, não. Escala. Escala. Salvei. E vou executar para ver o que eu tenho. Ok, muito bem. Já tenho aqui a minha escala, ok? Tá vendo o valor parte de 0 a 255, ok? Perfeito. Então, agora, vamos criar esses botões aqui, que vai nos permitir escolher a imagem e também salvar a imagem, ok? Então, para isso, ok? Esse aqui é botão, os dois são botões, então, eu vou fazer o uso do... De quem? Eu vou fazer uso desse label aqui, ok? Botão e label são um pouquinho parecidos. Então, eu vou fazer uso do label, vou pôr aqui, então, aqui vai ser botão, primeiro botão que eu vou criar o botão escolher, ok? Botão, como é botão, vou pôr bem, aqui vou chamar de escolher, ok? Escolher, escolher. Então, esse botão aqui vai nos permitir que escolhermos a foto, ok? Botão escolher e vir aqui, então, nesse escolher aqui, eu vou vir aqui, configurações, configurações, configurações. Então, no texto eu vou remover isso aqui, vou escrever, escolher, escolher a imagem, escolher a imagem, escolher a imagem, vou salvar e vou remover essa foto que não tem um dot to upper, ok? Não quero, não quero que tenha esse comportamento, vírgula, tá? Depois disso, vou definir também width desse senhor aqui, ok? Width, width, então, vou dar um width pelo menos de 15, ok? Uma largura de 15, e altura e padrão, não vou mexer. E o background, vou manter, o background aqui, ok? Vou manter cor 1, e o fg também vou manter cor 0, ok? Só que aqui na fonte, já não vou usar a fonte verdade, ok? Vou usar o eave, ok? Vou usar o eave, só que o tamanho, vou subir um pouquinho, pelo menos, para 10, ok? Para 10, mas só que vou remover aqui o negritado, ok? E também esqueci aqui, aqui já não vai ser level, tem que ser botão, ok? Vou chamar classe button, button, tá aí o botão, ok? Perfeito, então, agora aqui no x, vou avançar, teria que avançar um pouquinho, ok? Vou pôr em frente dessa escala. Então, vou avançar pelo menos para 147, ok? E agora aqui, vou pôr para 287, ok? 287, perfeito. Isso não é 287. 287, eu vou salvar. Então, deixa eu executar para ver o que nós temos até agora, ok? Se eu executei esse botão aqui, vamos lá ver. Ok, por default, o botão é erased, ok? Então, agora eu quero, quando passar o mouse por cima, ele troca de estilo, ok? Então, para isso, eu virei aqui e vou dar um estilo, ok? Over relief, vai ser readget, tem region. Isso aí, perfeito, vou executar. Tá, passei por cima também, trocou de estilo, perfeito. Então, agora o que nos falta é que criamos esse botão aqui, ok? O botão salvar, ok? Então, só que esse botão, se vamos ver, está... Está... Como eu dizia isso? A letra está aqui, está do lado esquerdo, ok? Então, normalmente os botões, o nome fica centralizado, ok? Então, para isso, vamos fazer o seguinte, ok? Vamos remover o anchor, ok? Vamos remover o anchor, vamos deixar o nato por default, ok? Então, configuração inicial do botão, é tudo centralizado, ok? Vamos executar. Está aqui, então. Por default, ok? É tudo centralizado, perfeito. Então, vamos criar aquele outro botão. Então, vamos criar um outro botão, é muito simples. Vou virar simplesmente aqui, vou copiar isso aqui. E vou colar aqui. Só que vou trocar de nome, não vai mais ser botão escolher. Agora vai ser botão salvar, ok? Botão salvar. Então, nesse botão salvar, aqui eu vou dar o nome de salvar. Sai, 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 chama de salvar, ok? Salvar, perfeito. Agora, vou... Vou trocar aqui, ok? Então, aqui vou mantendo 147, aqui eu terei que descair um pouquinho, ok? Pelo menos para 317, ok? Então, isso aqui é uma diferença de 20, ok? Dei 40, desculpa, daqui para aqui. Eu faço uma diferença de 40, ok? Vou salvar. Então, vou executar para ver como está o nosso botão. Ok, temos aqui o nosso botão, já está tudo pronto. Agora, vou dar uma cor do fundo, que é cor verde, ok? Para que possa parecer um pouquinho bonito. Saia daqui. Quando é cor verde, que cor? Verde é cor 2, ok? Então, para o BG, para a cor do fundo, vou chamar de 2, ok? Se eu executar. Então, agora vou tocar a cor aqui, o FG, ok? Vou pôr a cor branca, essa daqui. Você fica cor 1. Salvei. E perfeito. Ok, muito bem, então. Agora, uma vez já terminamos o nosso desenho, ok? Então, a primeira funcionalidade que nós vamos dar, ok? Vamos trabalhar aqui com a opção de escolher a imagem, ok? E vai nos permitir, esse botão vai nos permitir abrirmos qualquer imagem, ok? Que nós quisermos. Então, para atalho, vamos fazer o seguinte, ok? Então, aqui no TQinter, para abrirmos o ficheiro, devemos importar o file da dialog, ok? Então, para fazermos isso, vamos fazer o seguinte, ok? From TQinter, ok? From TQinter, ok? From TQinter. Esse from tem uma sensação que está errado. É o M, não é from. Ok, from TQinter. Ok, from TQinter import, ok? Vamos importar, ok? From TQinter importo o file, o file dialog, ok? File dialog as fd, ok? File dialog, tipo abreviação. Então, após isso, eu virei aqui embaixo, ok? É por cima de... Ok, por cima de aprendo imagem, ok? Faço isso aqui, venho aqui em cima. Então, por cima dele, eu vou criar uma função que vou chamar de escolher imagem, ok? Então, eu vou criar uma função chamada df, escolher imagem, df, escolher, escolher, faço isso, imagem, df, escolher imagem, abrir e fechar, dois pontos. Aqui, eu vou comentar, ok? Função para abrir imagem. Função para abrir. Função para abrir. Não, função para abrir. Ah, sai daí. Função para abrir imagem. Função para abrir imagem. Ok, perfeito. Então, nessa função para abrir imagem, a primeira coisa que nós devemos obter é a imagem, ok? Então, eu vou criar uma palavra chamada imagem. Faço isso, então, essa imagem vai ser igual a fd, o que eu vou me importar por cima, ok? Ponto, ask, ok? Ask, vou, o que eu vou chamar de, vou perguntar o nome do fichero, ok? Ask file enermo, ok? Abrir e fechar dessa maneira aqui. Então, depois de saber fechar, eu vou criar aqui, aqui por fora dessa imagem aqui, ok? Aqui por fora, eu vou criar uma variável chamada, vou criar uma variável chamada, uma lista chamada imagem, ok? Vou criar imagem, ok? Então, imagem original, original. Então, essa imagem original aqui vai ser uma lista que vai conter alguns, vai conter imagens que nós vamos, vamos, vamos sempre selecionar, ok? Ela vai se engordar para dentro dessa lista aqui. Isso aqui porque, quando nós vamos escolher, tipo, vamos, por exemplo, aqui. Por exemplo, aqui, ok? Se eu escolher aqui uma imagem, ok? Eu vou escolher, por exemplo, essa imagem aqui, vou escolher essa imagem, ele vai abrir aqui, ok? Então, se eu fazer aqui as alterações, se eu fazer as alterações e clicar em salvar, então, ele não vai ter forma de acessar essa imagem aqui que foi salvada, ok? Já que essa imagem aqui vai ser operada para dentro de uma outra função, ok? Então, a razão pela qual nós vamos criar essa imagem aqui, ok? E essa imagem aqui, nós vamos, vamos, essa, desculpa, essa lista aqui. E essa lista aqui, nós vamos definir ela como global, ok? Para que possamos acessar essa função aqui e também numa outra função que nós vamos criar mais tarde, ok? Então, a razão pela qual vamos fazer isso, ok? Vou criar global, ok? Essa imagem aqui, eu vou definir ela como uma, essa variável vai ser uma variável global, ok? Vou fazer, faço isso, perfeito. Uma vez que essa variável aqui de global está aqui dentro, ok? Então, vira aqui, a imagem que eu vou abrir, vou guardar o nome para dentro dessa lista aqui, ok? Porque nós, essa lista, esse nome aqui, depois vai ser alterada numa outra imagem que vai nos permitir fazermos a conversão, ok? Então, eu vou chamar imagem... Imagem original.apend, ok? Vou guardar essa imagem que eu vou abrir aqui, dentro dessa lista aqui, ok? .apend, o que eu vou aprender é essa imagem, ok? Imagem, porque ele vai estar cargado com o nome da imagem, ok? E depois de eu guardar a imagem original, ok? Então, agora eu vou fazer o uso dessa, dessa imagem que eu acabei de abrir, ok? Então, para tal, vai ser o seguinte, ok? Então, essa imagem que temos aqui, essa imagem que vamos abrir aqui, já não vou mais abrir aqui, ok? Vou abrir agora para dentro dessa função aqui. Então, para isso, eu vou fazer isso, faço isso, meti dentro dessa imagem aqui, vou subir um pouquinho, ok? Então, essa parte aqui que está a nos apresentar a imagem, vai estar dentro dessa função, escolher a imagem, ok? Então, o que aqui já não vou passar, já não vou passar esse senhor aqui, vou remover. O que eu vou passar, vou passar essa imagem aqui, ok? Ou melhor, você vai ser essa imagem aqui, vai estar aqui, ok? Vai estar na imagem original, vou passar aqui, imagem original, vou passar aqui. Agora, só que isso aqui, ele já não vai mais estar na imagem original, ok? Porque, veja, nessa lista de imagem original, nós vamos passar diversas... Diversas imagens, ok? Então, a única imagem que vai sempre nos importar é a última imagem que nós vamos adicionar, ok? Então, para tal, eu vou acessar a última imagem, ok? Então, para acessar a última imagem, como é uma lista, eu vou fazer isso aqui, e vou passar simplesmente aqui o menos um, ok? Então, dessa maneira aqui, ele vai estar acessando essa última imagem que vai ser adicionada aqui nessa lista, nessa imagem original, nessa lista de imagens original, ok? Eu posso fazer isso e também como simplesmente, eu posso simplesmente deixar aqui a imagem, ok? Que essa imagem aqui, como já temos aqui, ele vai fazer o uso dela aqui dentro, ok? Perfeito. Então, após isso, eu vou salvar. Então, agora, assim que eu já tenho uma forma de abrir essa imagem aqui também, já tenho a forma de apresentar essa imagem. Agora, eu vou testar para ver se vai funcionar mesmo ou não, ok? Então, deixa eu executar para ver se vai funcionar, já fizemos um pouquinho. O que tem aqui, eu vou escolher uma imagem, cliquei em escolher. Ou, e mais uma coisa, eu esqueci de conectar essa função com esse botão escolher, ok? Então, eu vou fechar, sair daqui, pego esse nome aqui, escolher imagem, vem aqui meu filho, onde está? Escolher uma tá aqui, o que? Vou chamar o comand. O comand vai ser igual a escolher imagem, eu faço esse vírgula, salve aí, ok? Então, vamos lá ver, executar. Ok, tá aqui. Vou clicar em escolher imagem, escolher imagem. Então, aqui posso escolher qualquer imagem que eu bem entender, ok? Vou escolher esse aqui, os girados, abrir. Então, eu escolhi imagem, mas ele não apresentou aqui imagem. Então, isso é porque essa variável aqui, esse senhor aqui, ok? Vamos, vamos com o filme, vamos meter lá, vamos definir ela como uma variável, uma variável, global, ok? Então, eu vou pegar esse senhor aqui, esse L imagem, vou configurar ela como um global, ok? Então, sai daqui, viu, lá, global, e também, esse aqui também, o imagem, ok? Então, eu vou configurar, configurar ela, configurar ela como global, ok? Sai daqui, fica aqui. Então, após eu configurar ela aqui como global, também vou copiar aqui, verei aqui dentro da função, ok? Faço isso, vou colar, vou configurar ela também como global, ok? Ok, perfeito. Então, agora vou executar e vou testar para ver se funciona ou não. Então, venho aqui, faço isso. Então, como nós vamos fazer manipulação, manipulação dessas variáveis aqui, então é bom que essas variáveis todas elas tenham os mesmos valores, ok? Correspondente. Então, vou escolher esse aqui, vou dar ok. Tá vendo? Já temos aqui a imagem, já está a aparecer. Então, já pode fazer o uso daquela imagem, ok? Então, uma vez já temos aí mais aqui. Então, essa aqui vai ser a escala que nós vamos trocar de valor, ok? Então, agora, assim como já tem uma imagem, eu posso ter que salvar, vai salvar a imagem, ok? Então, só que essa foto aqui dessa outra imagem vai já ser a função que vai nos permitir convertir essa imagem aqui como se fosse uma imagem feita a desenho a lápis, ok? Então, para isso, vamos criar agora a função que vai nos permitir fazermos a conversão dessa imagem em desenho a lápis, ok? Então, aqui como é função para abrir imagem, ou vir aqui por baixo, vou criar agora uma outra função que vai ser função converter, função converter, função converter imagem, ok? A função converter imagem, eu vou chamar de def converter, 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 def converter imagem, ok? Deve converter imagem vai ser a dois pontos, ok? Então, a imagem que nós vamos converter, essas imagens aqui também, ok? Devemos que passá-la como global aqui dentro, esse senhor daqui. Então, eu vou copiar aqui, sair daqui. Eu vou passá-la como global também aqui dentro dessa função aqui, global, ok? Assim, eu vou considerar como global, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, ok? Vamos, teremos que instalar o OpenCV, ok? Porque OpenCV é a biblioteca que vai nos permitir manipularmos essa imagem aqui, ok? Para transformá-la como se fosse um desenho feito a lápis, ok? Então, OpenCV é uma biblioteca do Python, ok? Que é mais usada para visual, como se diz, até? Para estudar, manipulação de imagens, ok? Usando o Python. E, então, essa aqui, aqui está o OpenCV, aqui, deixa eu ver. OpenCV, OpenCV. E, instalar, ok? Então, essa aqui é o comando para achar, para achar, lá, nos o OpenCV, ok? Então, vir aqui no OpenCV, Python. Deixa eu ver, tomate aqui, tem a definição do OpenCV, preview, blá blá, check, blá blá, instalação. Não, 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 não. Ok, quero ver a definição do OpenCV, do n, install, open, não, 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 não. Ok, então, essa aqui é o comando que nós temos para achar, para achar, para achar o OpenCV aqui. Simplesmente, viramos aqui, vou colar, e depois vir aqui, vou colar no meu terminado, ok? E depois dar um Enter. Eu, como já tenho, não vou instalar. Então, OpenCV, para explicar, deixa eu tentar dizer o que é OpenCV, ok? E, what is? Vou deixar aqui. Não. Deixa eu tentar explicar, ok? What is OpenCV? Ok, what is, what is, what is OpenCV? Ok. OpenCV provides real-time, optimizing computer vision, library tools, and hardware, etc. For quem não gostaria da conexão. What is OpenCV is user for, ok? OpenCV is a great tool for image, ok. OpenCV is a great tool for image processing and performing computer vision tasks. It is open source. Ok, então, ela aqui está a dizer que OpenCV é uma boa ferramenta, ok? Para processamento de imagem e também para visão, computer vision, ok? Para visão computacional, ok? Para tarefas relacionadas à visão computacional, ok? Então, o OpenCV, ele é free, ok? É open source, ok? E o porto que é livre, é livre. Então, também o OpenCV também está disponível em muitas linguagens, ok? Para além do Python, também tem Java, tem C++ e outras linguagens, ok? Então, é para isso que nós usamos o OpenCV, ok? Para processamento de imagem e também para visão computacional, ok? Então, aqui nesse caso, aqui nesse projeto, vamos usar o OpenCV para processarmos imagem, ok? Então, como eu disse, já mostrei como podemos instalar o OpenCV. Então, algo assim que você terminar com a instalação do OpenCV, terás que vir aqui por cima e vai terás que instalar que importar o OpenCV, ok? Então, para importar o OpenCV, faz simplesmente, ok? Faz isso, import, CV, oh, desculpa, CV, CV2, ok? Dessa maneira que você estaria importando ela aqui para dentro do teu escrito, ok? Então, assim que nós importamos eles, viramos aqui. Agora, podemos fazer o uso do OpenCV, ok? Perfeito. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é que nós devemos carregar, devemos pegar a imagem que nós escolhemos, ok? Então, para isso, eu vou comentar aqui, carregar a imagem, a imagem escolhida, escolhida, carregar a imagem escolhida. Então, para carregarmos a imagem escolhida, eu vou criar uma variável chamada imagem. Então, dentro dessa imagem aqui, eu vou pôr a variável que vamos, desculpa, a imagem que nós vamos escolher, ok? Então, lembra quando nós dissemos que queremos essa lista aqui, onde vamos guardar todas as imagens, ok? Então, a última imagem que vai ser guardada aqui nessa lista é a imagem escolhida, ok? Então, para isso, eu vou pegar essa lista aqui, ok? E vou pegar essa lista aqui e vou acessar o último valor da lista, ok? Então, vira aqui, imagem vai ser igual a senhora aqui. Faço isso a menos um que o último valor dessa lista, ok? É que vai ser a imagem que nós precisamos. Então, aqui o OpenCV, vamos abrir agora essa imagem aqui com o OpenCV, então vai ser e vou abrir, ok? .CV2Color, ok? .CV2Color e vou abrir, ok? Eu vou abrir esse senhora aqui. Ela abriu e fechou. Eu vou abrir parânteses. Dá um pouquinho de espaço. Dentro da parânteses, eu vou colher esse senhor aqui, ok? Essa imagem aqui, vamos abrir. Vamos receber essa imagem aqui. Ok, perfeito. assim que nós abrimos a essa imagem aqui vamos agora fazer o outro passo que então agora nós devemos converter essa imagem aqui para cor cinza o que o espaço para cor cinza então isso vai ser o que converter converter uma imagem vai ter uma imagem é de um espaço de um espaço como dá uma imagem de um espaço depois de uma imagem de um espaço de cores para outra fora que para outra coisa então isso vai ser vou chamar por cinza e vou chamar imagem imagem cinza imagem cinza cinza meu Deus que chegou a ser cinza 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 e imagem cinza vou chamar cinza imagem cinza porque quem creio imagem cinza vai ser igual a então vou chamar o cinto porque essa que faz lá do objetivo que é cinto vai ser igual a civil e se virtu ok onde eu sei tu não se vi ti se vinte color ok se vinte color eu vou abrir fechar o que abrir fechar e tem uma hora que eu comentei o que então essa atualmente não tá essa parte aqui do civil e color ela tem que estar aqui o que então aqui como aqui nós vamos abrir a imagem o que não para a imagem devemos abrir com o aim aim read o que a rede o que que é o seguinte que eu escreva eu a m read a m ele que essa aqui o que não que essa que ele vai estar em brilho do que então aqui é que nós vamos abrir o se vinte color o que para o creio que então que nós vamos transformar essa imagem aqui para a cor cinzenta o que eu vou passar primeiramente a imagem que abrir a cabeça de abrir o que depois de passar imagem que eu acabei de abrir vou usar agora o cinto o que se vinte o ponto aqui tudo mais bloqueio ponto o color é ponto color o que é ponto color quanto coro é não tô a ver aqui o que eu quero que então vou chegar ponto color vou fazer aqui é e essa parte de baixo aqui eu quem tá me só não então tá underscore o que é underscore ponto coro bem o que ponto coro beijé é e um beijé ele grey beijé ele tu creio que tanto tanto comenta essa cor aqui para vigiar para greio que esse dois aqui significa tu ou para alguém para greio que esse aqui perfeito vou salvar então após eu faço a conversão opção aqui vou fazer vou fazer mais uma outra coisa o que é que é o seguinte agora vou agora eu tenho que trabalhar um pouquinho com o desfoco dessa imagem ok e vou criar uma borda para essa imagem ok então vou chamar de novo o que é vou criar uma imagem vou criar uma grande chamada de fogo que fez foto ok então essa para chamar a desfoco vou manipular de novo a imagem ok então vou chamar o cinto ok o cinto ponto eu vou usar o local eu vou usar o grau cinco blu ok abrir fechar e esse grau cinco blu ok ele vai ser igual para creio ok não é igreja que vai ser igual a essa imagem aqui que eu já comete como eu tenho cinzento o que eu peguei essa imagem aqui cinzento ver aqui e vou colar o que e também mais uma coisa desculpa pelo barulho que é que os meus meus vizinhos aí para tanto tocar música porque exames os dias terminaram então tão a celebrar e se em caso houver algum algum bagulho no fundo peço discurso mais o que o que eu peço então vou dar continuação é o que é cinzento perfeito então após eu fazer isso aqui o que e também tem mais aqui um outro argumento que eu vou passar o que então vou trocar cor ok vou passar 21 e 21 ok e depois disso também vou definir mais uma coisa uma outra cor que eu vou passar aqui o zero zero o que perfeito e agora vamos fazer o uso desse dessa aqui o que é desse senhor aqui ok então para fazermos o uso de semana que querendo sempre um pouquinho o foco dela para cinzenta e vou fazer o seguinte o que e vou criar grão ao a imagem final o que então essa imagem final é que eu vou chamar vou chamar de lápis ok porque vai ser mais que vai ser convertida como uma uma imagem que é parecida com um desenfeita lá que eu vou chamar de lá que eu vou chamar de se vi tudo porque vou abrir consigo e do ponto de vai de vai de qualquer ponto de vai abrir parentes então a primeira imagem que eu vou passar o seguinte é que se a imagem cinzenta aqui o que é que se imagem cinzenta tá vou passar pela mente a imagem cinzenta o que sair daqui vem aqui eu vou passar a imagem cinzenta e também vou passar e saiu essa imagem o desfoco é que eu gostaria de usar vou passar aqui o desfoco ok e depois vou passar com uma escala o que é o que dá esse esquema aqui ele vai ser igual a 250 o que 205 255 esse esquema aqui e já essa parte aqui quando vai fazer a manipulação desse valor aqui o que então por enquanto ela nós vamos usar vamos manter assim o que 255 ok agora após eu fazer isso aqui eu terei que salvar essa imagem aqui que eu acabei de manipular o que então para saber essa imagem é fácil para fazer o cinto ok ponto é in am am right ok am right esse aqui essa função nos permite salvamos a imagem o que então essa imagem aqui devemos salvar em algum local o que então essas imagens eu vou vou salvar lá para dentro dessa parte aqui o que dentro dessa parte aqui imagens o que então vou salvar para dentro desse espaço imagens cometer vou fazer o seguinte o que quero que ele salvar dentro da pasta e imagens o que fazer isso e depois vou dar um nome que ele vai salvar o que então eu vou chamar de imagem imagem convertida imagem convertida convertida e mais em convertida ponto png ok e depois é mais como converter essa imagem aqui final que o lápis o que eu vou chamar imagem para lápis acho que será melhor imagem para imagem para lápis o que dá a imagem para lápis é que eu vou passar lá para você salvar o que virar aqui vou colar e executar salvar o que é perfeito e então após vou salvar agora vou executar para ver o que nós vamos ter o que esqueci mais de novo realmente eu que conecta essa função aqui com o botão salvar o que sai daqui meu filho vem aqui onde está a função salvar tá aqui é vou chamar de texto desculpa com o mando também texto com o mando eu vou chamar do comando eu vou colar aqui o que faz o cometer o que faz se gravei o que vou executar vamos lá testar para o que nós temos o que é ver aqui da minha vida também trabalha nessa pasta aqui né e aqui mesmo fazendo não youtube é gravando para toda a prática é tudo que são coisas que eu fiz anteriormente onde está o desenho 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 de imagem para desenho meu deus que sendo que está imagem desenho ok então estamos a salvar para dentro dessa pasta aqui o que vir aqui vamos dar uma olhada dentro dessa pasta o que o que tá aqui o meu aplicativo já abrimos vamos escolher uma imagem aqui vamos escolher imagem vou escolher o Pikachu ok o Pikachu vou escolher o Pikachu vou escolher o Pikachu Pikachu e então agora vou clicar em salvar para ver se vai salvar ou não salvar ele salvou tá vendo temos aqui o Pikachu salvou a imagem do Pikachu ok então vou escolher mais uma outra imagem para ver se vai funcionar vou escolher o girar dos girar dos girar dos girar dos girar dos é daqui tá pegando a imagem numa outra pasta se não me engano ou sabia tá pegando uma outra pasta sai daqui eu quero que eu peguei a imagem e a partir da pasta aqui estamos a gravar o que gravando faz uma prática E aí a gente aqui imagem desenho e mais o que é vocês na senhora aqui salvei abrir desculpa vou salvar o que salvei até aqui já tem a imagem o que salvou a imagem então nós gostamos que assim que não salvamos a imagem mais gostamos que essa imagem aqui seja apresentada aqui dentro do nosso label ok então para tal assim vamos fazer o seguinte ok vir aqui é para isso vamos implementar aqui esse código que nós temos aqui vamos simplesmente copiá-lo ok vamos copiá-lo e viemos aqui desse vou colar e aqui vou dizer vou comentar o que tipo não é abrindo a imagem que foi convertida e como disse porque é desculpa acho que vão ouvir barulho de pessoas é gritando o que são pessoas que já terminaram o exame então estão a celebrar porque é o último dia de exame então desculpa pela inconveniência ok ok muito bem então vou voltar aqui no que importa realmente então tá aqui imagem convertida aqui então a imagem convertida é essa imagem aqui ok então para isso eu queria que copiar essa imagem aqui porque vai ser o local onde está a imagem convertida é o nome da imagem convertida então isso aqui não vai estar aqui sai daqui fica aqui e vou colar agora vou executar ok vamos lá ver vou escolher uma imagem escolher imagem eu vou escolher aqui vou escolher esse senhor aqui o charmander abriu a imagem salvar talvez já está apresentado agora aqui o charmander ok então aqui se nós estamos a ver estamos a fazer aqui manipulação então essa imagem não tá nada tá ser acontecido o que então vamos fazer o uso dessa escola aqui para fazermos uso da escala é fácil não é bem fácil aqui um pouquinho também é complicado então a escala e ele tem alguns comandos que nós devemos usar o que então quando vamos a fazer o uso da escala na lista a escala tá aqui a escala ele tem também acho que ela também leva comando o que então vamos usar o comando então assim que nós fazendo alteração da escala ele vai executar uma função que qual é a função que ele vai usar vai se plantar a função que ele vai executar é a função converter imagem ok então vamos chamar converter desculpa converter imagem que a função converter imagem abrir então agora aqui na função converter imagem vamos pegar vamos pegar o valor da escala ok e para pegar o valor da escala deve fazer o seguinte porque vir aqui depois do global ok eu vou tentar pegar então vamos novamente tentar pegar o valor da escala o que vai ser valor escala valor escala vai ser igual a e vai ser igual a escala e mais uma coisa me peço desculpa que tem pessoas algumas pessoas aí que vão conseguir foram o que e barulho acho que vai chegar para dentro do vídeo que é mais você escala vai ser.get ok vou tentar ignorar que tem pessoas fazendo barulho que escala.get abrir fechar e deixa eu tentar reduzir um pouquinho não sei se o barulho de pessoas aí fora vai chegar aqui no vídeo peço desculpa por isso porque escala.get ok então assim que eu pegar o valor da escala simplesmente eu virei aqui vou pegar esse valor aqui então terei que ver aqui dentro das tentei sair fora que é para tentar de conversar para que possa encostar um pouquinho para que o barulho não chega aqui ok então vou tentar terminar esse vídeo em seis minutos ok ok então assim que nós pegamos o valor da escala terei que agora vou usar esse valor aqui esse valor da escala ok vou pegar o valor da escala e vou colocar aqui tem essa parte aqui ou nós temos o onde pedimos aqui a escala aqui então aqui posso remover esse valor aqui vou colar a escala o que é valor da escala então vamos alterar o valor consulta a escala o que é perfeito ok então agora vou salvar e vou executar para ver se vai funcionar ou não ok e vamos lá ver vou executar eu vou tentar terminar o projeto um pouquinho rápido porque já tem pessoas aí fora então tá fazer muito barulho e está incomodando um pouquinho então vou tentar terminar isso aqui um pouquinho rápido porque então ok já pegamos o valor da escala agora vou tentar escolher uma imagem então aquele também bastante ok vou escolher uma imagem vou tentar ignorar vou escolher pelo menos a imagem aqui eu vou abrir ok o ginger ginger ok abrir ok então vou tentar alterar aqui vou salvar primeiramente ok ele salvou tá tá bom então vou tentar alterar o valor da escala ignora isso aqui só que podemos usar o try exception para ignorar ok para evitar fazer isso aqui então vou clicar em salvar ok já tá funcionando tá vendo assim vou alterar por exemplo aqui a escala escala nos ajuda a alterar o foco da imagem ok então como podem ver aqui só alterar o foco da imagem ele vai se salvar vai mostrando dessa forma aqui ok então vou tentar pôr no fim fazer isso acho que assim tá melhor que tá para ser melhor então pois é pessoal então o projeto também já tá terminado ok então infelizmente terei que terminar a gravação porque aí foi até muita até muita gente tem muita gente acumulada e eles precisam trabalhar aí ok então terei que terminar aqui também como sempre não se preocupa o projeto praticamente acabou e como sempre implementa novas novas opções ok como por exemplo a opção de alterar o tamanho da imagem ok então infelizmente terei que terminar o vídeo porque tem pessoas precisam trabalhar eu que então eu sou João é muito obrigado se chama no canal caso não é inscrito e vejo no próximo projeto então como sempre não se esqueça deixarei o link deixarei deixarei como é que diz o tutorial o corpo no próximo website ok amanhã depois assim público esse projeto no dia seguinte também república o corpo completo que poderá exilar e fazer uso ok então muito obrigado e vejo no próximo projeto fui